Está uma benção de Deus Abra sua Bíblia comigo em Gênesis no capítulo de número 35 Gênesis 35 Diga amém Diz a Bíblia em diante Disse Deus a Jacó Levanta-te, sobe a Betel e habita ali Faz ali um altar ao Deus que te apareceu Quando fugias da presença de Exaú teu irmão Então disse Jacó a sua família E a todos os que com ele estavam Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio Purificai-vos Mudai as vossas vestes Levantemo-nos e subamos a Betel Farei ali um altar ao Deus que me respondeu No dia da minha angústia E me acompanhou no caminho por onde andei Amém Aleluia Queridos Alinhando a nossa família Com o propósito de Deus Temos um ano pela frente Às vezes a gente quer Alinhar tantas coisas Às vezes a gente olha para tantas direções E olha que a vida de Jacó dava certo irmão Tudo dava certo na vida dele Mas ele olhou para dentro de casa e disse Para o próximo estágio Vou ter que mudar algumas coisas aqui Vou ter que fazer uns concertos aqui dentro de casa Para poder continuar Senão Eu não posso ir para o próximo estágio Eu não posso ir para as próximas conquistas E eu quero nessa noite Trazer essa mensagem Alinhando nossa família Para próximas fases Quantos querem ouvir essa palavra de Deus Está com o coração aberto Amém Ore comigo nessa noite Diga ao Espírito Santo Espírito Santo fala comigo Fala com a minha casa Aleluia Pai nós estamos na tua presença Estamos Senhor nesses doze dias Hoje o oitavo dia de adoração Diante de ti Não viemos aqui Senhor Com nenhum tipo de exigência Mas viemos como adoradores Dizer ao Senhor Que nós queremos estar Alinhados com o céu Nós já ouvimos esses oito dias Sete dias Hoje o oitavo Senhor Tantas coisas boas do céu Tantas palavras reveladas Que vieram ao nosso coração Fala conosco nesta noite Senhor Fala com cada um dos teus filhos É a minha oração nesta noite Espírito Santo Coopera comigo Em nome de Jesus Amém E amém Podem sentar irmãos Aleluia Meus queridos Quando a gente pensa na história de Jacó 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 que é sempre Pregado Com aplicações diferentes Seu nome usurpador E E ele tinha O acompanhamento de Deus Isso é uma figura da graça Não é? Figura da graça Figura de um homem Que Sem merecimento Ele Trazia consigo a presença de Deus Por onde ele ia Eu creio que Deus Olhava para o coração De Jacó E via um homem Com facilidade Para se humilhar Com facilidade Para pedir perdão Com facilidade Para voltar atrás Isso atraia Sobre ele As bênçãos de Deus O interesse Pelas coisas espirituais Estava dentro de Jacó Eu creio que ele Ficava muito atento A seu Pai Isaac E ouviu muito Sobre as histórias De Abraão Porque Quando nós Irmãos Nos interessamos Pelas coisas espirituais Logo nós queremos Ouvir Diz que A Bíblia diz Que quem é de Deus Ouve A palavra de Deus Então a nossa Reação A reação de alguém Que deseja algo espiritual É ouvir Coisas espirituais Se você sentar com ele Se você conversar com ele E Jacó Mencionava muito O Deus De meu Deus de Abraão O Deus de Isaac Ele não Dizia ainda O Deus de Jacó Mas Depois ele Começou a dizer O Deus de Jacó Porque ele começou A ter as experiências dele O meu Deus Ele disse Mas ele dizia O Deus de Abraão O Deus de Isaac Só que tem uma coisa A geração que veio Depois dele Essa geração disse O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Porque a próxima geração Soube que o Deus de Abraão Soube que o Deus de Abraão O Deus de Isaac Andou também com Jacó Que coisa boa Quando nós Conseguimos colocar marcas Dentro da nossa própria casa Irmãos Jacó Jacó Esse personagem Polêmico Que Teve uma visão Tremenda Quando ele fugiu Eu não quero contar a história toda Mas quando ele estava fugindo Da casa do seu pai A escada que apareceu Já ouvimos muitas vezes Já pregamos muitas vezes Sobre isso Não é E esse Esse Jacó Que estava fugindo Para As terras De seus parentes Para a casa de Labão Ele foi Somente com o seu bordão E com a presença Do Senhor Com a confiança Na presença Do Senhor Ali naquele lugar Onde o Senhor Encontrou com ele Ele fez um propósito Com Deus Se o Senhor For comigo E me abençoar Tudo que o Senhor Me abençoar lá Eu Desimarei Na tua presença Então Jacó Foi um homem Que prestou atenção Nas histórias Na história De Abraão Na história De Isaac Jacó teve Que dentro De sua casa Ter experiências Amargas Difíceis Mas ele foi Um ponto De equilíbrio Tremendo Dentro de casa Ele revelou Deus Na sua própria vida Irmãos Nós temos Oportunidade De revelar Deus Dentro da nossa casa Se você É o único crente Dentro da sua casa Se você é o único Que deu esse passo Para o Senhor Se você é filho lá Você é a referência De Deus lá dentro Mãe Se você É a mulher Que mais crê Dentro daquela casa Você é a referência De Deus lá Pai Você também É a referência De Deus lá Como principal referência Se aqui existem Famílias Que servem ao Senhor Você é a principal referência Meus queridos Tinha Algumas coisas Que Jacó sabia Que impediriam Que impediriam O agir de Deus Em sua casa Ele identificou Os problemas Ele reuniu A sua família Para começar Para conversar Para colocar Alguns pontos Importantes Na sua casa E esta Esta atitude De Jacó Levou sua família Em um caminho Diferente Para situações Diferentes Para uma colheita Diferente Porque Jacó Você não vê Depois do altar De Betel Você vê um homem Estabilizado Você vê um homem Com uma firmeza Tão grande Em Deus Porque Jacó Ele resolveu Fazer concertos Que iriam refletir Por toda Uma vida Por toda Uma história Esses concertos Iriam refletir Meus irmãos Na nossa casa Na nossa família Nós também Precisamos Identificar Pontos Que são prejudiciais Que não fazem bem Que fazem mal Muitas vezes Nós estamos Na casa do Senhor Mas estamos Em conflitos Estamos em guerra As vezes Viemos a casa De Deus Mas ninguém sabe Como está O coração De cada um Como estão Os pensamentos De cada um E eu vou dizer A você Irmãos A igreja É o resultado Do que há Na família Famílias Estruturadas Geram Uma igreja Estruturada Famílias Que adoram O Senhor Geram Uma igreja Adoradora Famílias Famílias Que tem Comunhão Com Deus Geram Uma igreja Com uma Íntima Comunhão Com Deus Se nós Temos Famílias Desestruturadas As nossas Dificuldades Aqui Serão Muito Maiores Eu poderia Eu poderia Hoje Pregar Uma outra Mensagem Mas se nós Estamos querendo Nos alinhar Com um ano De bênção Irmãos Se nós queremos Nos alinhar Com um ano De conquista No reino De Deus Na nossa vida Na nossa casa Nós precisamos Realmente Alinhar A nossa família Com os propósitos De Deus A fragilidade É tão grande No Brasil Em que nós Estamos vivendo Que o fato De uma declaração De uma senhora Dizer Menino Veste Rosa Ou menina Veste rosa E menino Veste azul Gerou uma polêmica Num país Inteiro Irmãos O que é isso? O fato De alguém dizer Chame A sua menina De princesa E o seu menino De príncipe Gerou conflitos Gerou polêmica Em uma nação Inteira O que é isto? É o ódio É o ódio Que Satanás Tem Da família É o desejo Que ele tem De desestruturar A família De fazer guerra Dentro de casa De trazer Problemas Polêmicas De trazer Divisões Guerras Contendas De trazer A falta De educação A falta De respeito Porque se eu Respeito A minha esposa Se eu sei Considerá-la Se eu sei Honrá-la Eu quero dizer A você Que isto é um Princípio Que vem da parte De Deus E se alinhamento Com o céu Agora se eu sou Um camarada Que vivo dando Coice Para todo lado Eu quero chegar Aqui e me alinhar Com o trono De Deus Não vai acontecer Não vai acontecer Eu primeiro Irmãos Para que eu possa Me alinhar Com o céu Existem algumas Coisas que precisam Ser alinhadas Aqui na terra Na oração Do Pai Nosso O reconhecimento Da paternidade É a primeira coisa A ser apresentada Não é Deus Nosso É Pai Nosso Que estás no céu Reconhecimento De paternidade Enquanto você Não se sente filho Irmão Não haverá intimidade Intimidade É filho e pai Quantos aqui Brincam com o seu filho Quantos brincam Quantos brincam Quantos brincam O filho tem Facilidade Por causa Da paternidade Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Não é porque brinco Que eu perco O respeito Santificado É o teu nome É a consideração Que temos pelo nome Você não aceita Que faça piadinha Com o nome do seu pai Eu aceito Ninguém vai aceitar Fazer piadinha Com o nome do pai Perto Do filho Se fizer O filho Vai se queimar na hora Assim somos nós Com o nome de Deus Ninguém faz piadinha Com o nome de Deus Perto de mim Eu vou reprender Eu vou dizer Para aí meu irmão Por favor Te cuida aí Esse nome É um nome santo É o nome Pelo qual Todos devem adorar É o nome Pelo qual Devemos ser salvos É o nome Daquele Que é soberano Sobre todas as coisas E é interessante Que Desejar o seu reino É desejar Seu governo Submissão a Deus É poder na terra Submissão a Deus É sujeição A gente tem os demônios A Bíblia diz Sujeitai-vos a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Eu quero dizer a você Que esse princípio divino É um princípio de autoridade Aqui na terra também Porque se eu submeto ao meu pai Eu tenho autoridade na terra Da mesma forma em casa Se existe dentro de casa Esse reconhecimento De um para com o outro Eu quero dizer a você Que isso gera também Autoridade Gera sobre a pessoa O poder de conquista Agora quando na família Não se sabe mais por que O respeito desapareceu Automaticamente irmãos Isto vai fragilizando E é interessante Que Jesus orou dizendo Orem dizendo Que seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Como no céu Seja feita a tua vontade Aqui na terra Meus queridos Jacó Ele simplesmente Ele tornou a sua família Ele foi provando Em Deus Na sua família Que Deus era com ele Deus era com ele Ele É lógico Que a configuração cultural É diferente da nossa No período Em que Jacó viveu Por isso nós não vamos Aplicar as partes culturais Mas Vamos analisar O seguinte fato Que Jacó Chegou na casa de Labão Ele foi enganado Sete anos Trabalhou E foi enganado Ele poderia ter feito A maior confusão Ele poderia ter rebentado Com tudo E não ter mais Nem Condições De conviver Naquela família Mas ele foi tão sábio Ele soube resolver Problemas Será que você é alguém Que está sabendo Resolver problemas? Será que você é alguém Que na hora dos conflitos Sabe Como Você faz Como você reage Como você se comporta Diante dos conflitos Ou será que A sua família Seus filhos Já perceberam Que você faz Tempestade Em copo Da água Ou será que Já deu pra perceber Que você Simplesmente Não consegue Viver Com pressão Irmãos Pra Jacó Chegar ao ponto De levar a sua família A um conserto Ele deu prova Primeiro Que Deus Era com ele Eu quero profetizar Sobre pessoas Que estão aqui Nessa noite O Senhor Está querendo Mostrar Dentro da sua casa Que ele é Com você Que ele é Na tua vida Que ele é Contigo Pra que você Possa Em nome do Senhor Levar Consertos Para dentro Da sua casa E realmente Sua família Ser estruturada E alinhada Com o céu Irmãos Eu não vou poder Influenciar Minha família Se eles perceberem Que eu não tenho Comunhão Com Deus Se eles perceberem Que você é uma pessoa Desalinhada Com o céu A sua palavra Vai perder Autoridade Escute bem O que eu estou Dizendo a você O Senhor Quer alinhar A nossa vida Com o céu Porque ele quer Dar conquistas Extraordinárias Para a nossa família Sabe o que Que Jacó Fala pro seu sogro Primeiro ele pergunta Por que Que tu me enganou O que Que eu fiz Pra você E o sogro Diz Porque aqui O nosso costume O nosso costume É diferente Só por isso Ele disse Então tá bom Eu vou trabalhar Mais sete anos Que coisa boa Quando o homem Não desiste Tão fácil Das coisas Que ele deseja Conquistar Em Deus Ei Não saia gritando Diante Dos problemas Não pense em Largar tudo E jogar tudo Pra cima Diante das situações E circunstâncias Você nem sabe A história toda Porque Deus Não revela A história toda Deus revela Um dia Após o outro E as vezes Nós queremos Jogar tudo Pra cima Sendo que Deus Tem tanta coisa A fazer Na nossa vida Ainda Meus queridos Eu também tive Os meus conflitos E os meus problemas Passei dificuldades Passei dificuldades Mas ela ficou aqui Eu quero dizer Eu quero dizer a você Se eu quisesse Dar um monte De desculpas Pra não dar certo Eu arrumava Um monte De desculpas Você pode arrumar Um monte De desculpas Pra não dar certo Até dizer assim Isso nem de Deus Não era Você pode fazer algo Não ser de Deus Por causa do comportamento Mas você pode Fazer algo Ser alinhado Com o céu Aleluia Está na tua mão Alinhar a tua casa Com o céu Está nas tuas mãos Alinhar a tua família Com o trono de Deus Meus queridos E a família de Jacó Via Que o Jacó Ele pulava Sobre conflitos Ele pulava Sobre as dificuldades Armava os laços Ele saia dos laços E a bênção Continuava sobre ele Eu quero profetizar Sobre homens Que estão aqui Sobre mulheres Que estão aqui Deus vai Através de você Mostrar pra tua família Que ele é capaz De quebrar os laços Que estão na sua frente E mostrar Que continua contigo Quantos creem Que Deus faz isso Com aqueles que temem E creem no seu nome Aleluia Meus irmãos Imagine só Que nessas situações Ele foi mostrando Dentro da sua casa Que ele era um homem Que não desanimava Tão fácil É muito ruim É muito ruim Irmãos Quando nossa família Vem em nós Uma pessoa Que muda Muito fácil De ânimo Mulher de Deus Que está aqui Nesta noite Homem de Deus Se unam Se unam Aleluia Aleluia É interessante Pelageada Atrás Alguém Alguém que não se acomoda Alguém que não cruza Os braços Alguém que mesmo Que tudo esteja dizendo Que vai dar errado Mas dentro do seu coração Algo está dizendo Não Deus é comigo E vai me abençoar Neste lugar Aleluia Passei perto Passei perto do irmão Ali atrás Agora Ele está dizendo Pastor Eu estou me sentindo Um gigante Eu estou bem Pastor Eu estou crendo Em coisas grandes Para a minha vida Estou crendo Em coisas extraordinárias De Deus Eu disse Meu irmão Não tem como Mover o céu Se aqui dentro A fé não despertar Eu preciso ter uma fé Dentro de mim Que possa mover Deus E Jacó tinha esta fé Como é que Deus Não ia abençoar Um homem desse irmão Que não cruzava os braços Deus olhava para ele E o mínimo Que Deus poderia fazer Era abençoá-lo Ele criava umas coisas Doidas na cabeça Ninguém concordava Com aquilo Mas Deus olhava no céu E dizia Eu vou fazer rapaz Tu é tão doido Para acreditar Nessas varinhas raspadas Que eu vou fazer Essa loucura Para você Ei Não deu certo Para ninguém Mas vai dar certo Para você Quando você recebe isso Você recebe isso Vai dar certo Para você Em nome de Jesus Jacó Irmãos Revela a sua missão A sua missão A sua família Eu preciso revelar A minha missão Ontem o Lucas Estava me dizendo Uma frase muito bacana Que eu gostei É Ele disse Estava conversando Com alguém E alguém disse Lucas A esposa Ela só É submissa Porque submissão É Submeter-se a alguém Que tem missão Só tem submissão Para quem tem missão Se alguém olhar Para mim E ver que eu não tenho Missão nenhuma Não sei nem para onde ir Não sei nem para onde vou Como é que eu vou ter Alguém que submeta a mim Que esteja do meu lado Dizendo Conta comigo Eu estou do seu lado Eu estou aqui Eu quero dizer a você Deus quer dar uma missão A você Para que a sua família Esteja debaixo Da tua autoridade E você diga Agora eu sei para onde eu vou E vocês irão comigo Se você andou vagando Durante anos Eu profetizo Sobre a sua vida Que acabou O tempo De vagar Sem direção Deus quer te dar Uma direção Uma missão Para que você possa Ter sua família Com você Coisa linda do céu É a família olhar para um pai Ou para uma mãe E dizer Eu até acho Que minha mãe tem alguns problemas Mas eu vejo Deus na vida dela Eu até acho Que o meu pai tem alguns problemas Mas eu vejo Deus na vida dele Eu quero dizer a você Deus quer se revelar Na tua casa Através da sua vida Através da sua fé Através da sua dedicação Através da sua dedicação Ao Senhor Nosso Deus A família Irmãos Era testemunha De quem Jacó era Os problemas Começaram a aparecer Você conhece a história Eu não vou entrar em detalhes Mas os problemas Começaram a aparecer Porque as vezes A bênção de Deus Sobre um homem Acaba Arrumando problemas Arrumando dificuldades E Jacó Começou a enfrentar Problemas com seus cunhados Seu sogro Já mudou Semblante com ele Mas ele Não conflitou Ei As vezes pode dar problema lá Mas não divida a família Não divida a casa Não faça guerra Quantos aqui tem nora? Quantos tem nora? Eu tenho Você tem? Quantos aqui tem sogro? Sogra Você testemunha Que você É alguém Que tem sido bênção Para sua sogra Para seu sogro Porque sabe o que que Jacó Sabe o que que o sogro de Jacó Disse pra ele? A primeira vez que ele pediu Pra ir embora Ele disse assim Jacó Eu não posso deixar embora Porque eu sei Que por ti O Senhor Deus Me abençoou Aleluia Irmãos Que coisa boa Quando você chega Numa casa E você se tornou Bênção Para aquela casa A reconhecimento Que você entrou Naquela casa Pra ser bênção Naquela família E todos É indiscutível Não é você Que está impondo Não é você Que chega dizendo Eu cheguei Tudo mudou Não Jacó Era calado Quem testemunhou Foi o sogro Rapaz Depois que você Entrou na nossa família Tudo começou A dar certo Foi bênção Para todo lado Meu irmão Em nome de Jesus Você vai começar A ser o ponto Principal Daquela família Por tua causa O Senhor Quero abençoar Aquela família Em nome de Jesus Mas é lógico Que o sogro Via Comportamento É lógico Que o sogro Via Entendimento Ele não viu Um homem Porque ele faz Um pedido Lá no final Dizendo Tu vai ter que jurar Pra mim Que tu não vai Procurar Outras mulheres Que você vai Honrar as minhas filhas Que você não vai ser Alguém espancador Jacó fez votos Com o seu sogro Meus irmãos Mas o sogro Eu já via isso Nesse homem Mas que coisa ruim Quando as pessoas Sabem que na minha casa Há conflitos Constantes Que na minha casa Há um tratamento Que não é o tratamento Que o Senhor Deus Desejou Pra uma família Eu quero nessa noite Irmão Alinhamento O alinhamento Começa com Concerto Com perdão Com mudança De comportamento Se eu quero Se eu quero a bênção Eu quero me alinhar Com o céu Se eu quero Que a promessa De Deus me siga Eu quero me alinhar Com o céu Mas é interessante Até alguém disse Para um irmão Que conversava Comigo esses dias Alguém disse assim Rapaz Você acha que Deus Vai descer aqui Pra fazer Alguma coisa por mim Eu é que vou fazer Deus não vai fazer nada Que pena Irmão Que pena Que alguém Começa a ter pensamentos Como esse Na vida de Jacó Não Deus desceu Naquele lugar Para lhe honrar Diante Daquela família Deus lhe honrou De uma forma Tão tremenda Que Jacó O testemunho dele Era um testemunho Da sua própria casa Ele disse A sua esposa Vós mesma Sabeis Que com todo Empenho Tenho servido Ao vosso pai Mas vosso pai Me tem enganado E dez Por dez vezes Me mudou o salário Porém Deus Não lhe permitiu Que me fizesse Nenhum mal A família de Jacó Sabia Que Deus Não deixava Ele ficar no prejuízo Que Deus Não permitia Que ele Se saísse mal Mesmo Quando O seu próprio Sogro Tentava fazer mal Contra ele Deus pode Comprar Irmãos As nossas Dificuldades Pelejar Por nós Em nome De Jesus Eu sei que tem Muitas pessoas Vindo para Jaraguá do Sul Vindo para Essa cidade E talvez Muitas pessoas Estão vivendo Seu período De dificuldade Estão vivendo Seus problemas Sua fase De adaptação Nesta cidade Eu quero dizer A você Em nome De Jesus Se você Próprio Não acredita Que Deus Trouxe para você Para cá Eu não posso Crer por você Mas nesta noite Eu quero profetizar Sobre a sua vida Creia Que o Deus Dos céus Que te tirou De onde você Morava E te trouxe Para cá Ele é poderoso Para te honrar Aqui Para você Não voltar De cabeça baixa Mas andar De cabeça erguida Confiando Nesse Deus Que tem bênçãos Para dar aos que temem O seu nome Queridos Deus Falou para nós Diz ele Voltarmos Para a terra De meus pais Imagine só Você convencer As duas filhas A saírem de casa E lhe acompanhar Mas Jacó Disse A Raquel e Lia Então Respondeu Raquel e Lia E lhe disseram Ainda Há para nós Parte Ou herança Na casa De nosso pai Não nos considera Ele como estrangeiras Pois nos vendeu E consumiu tudo Que era Era nosso Porque toda a riqueza Que Deus tirou De nosso pai Olhe bem Elas falaram Toda a riqueza Que Deus Elas não disseram Que foi Jacó Elas reconheciam Que era Deus Na vida de Jacó Amém? É Deus na tua vida Irmão Que vai fazer Diferença É Deus na tua vida Que vai te honrar Aleluia Glória É o nome É o nome De Jesus Eu me lembro Quando um irmão Aqui da igreja Me procurou Para nós conversarmos A respeito De uma nova decisão Que ele queria tomar E ele disse Para mim Pastor Por que Deus Não fala nada Comigo? E eu vejo Que as vezes Deus fala Tanto com as pessoas Eu disse As vezes Deus fala Irmão Mas só que Ele fala Com muita sutileza Quando você Tem um filho Pequeno Você ajuda Ele a subir Na cadeira Mas se ele Crescer um pouquinho Se você Tentar ajudar Ele vai olhar Para você E diz Ué Eu sei Subir na cadeira Então eu quero Dizer a você E eu falei Para esse irmão Deus está Te dirigindo Com sutileza O sentimento Que vier no teu coração Faz Porque Deus Vai ser contigo E depois Ele me procurou E disse Aquele dia Pastor O Senhor Foi o profeta Para a minha vida Porque eu fiz O que Deus Me colocou No coração E eu tenho sentido Deus confirmando A minha vida E me abençoando De todas as formas Eu quero dizer a você Deus está sendo Sutil na tua vida Talvez Deus Não está levantando Profeta Para falar com você Mas a sutileza De Deus Está dizendo Meu filho Eu coloco os sentimentos No teu coração E vou confirmando Teus sentimentos Você vai colocando Propósitos No seu coração E Deus vai confirmando Esses propósitos Mas não esqueça Que o que Deus Está fazendo por você É para que você Cresça dentro Da sua própria casa Para que você Cresça dentro Da sua família Porque o Senhor Quer que a sua família Se alinhe com o trono Porque os propósitos São maiores Do que aqueles Que você tem experimentado São propósitos Maiores Meus amados E aquelas mulheres Disseram Para ele Não Nos considera Ele estrangeiras Nos vendeu Consumiu O que era Que era nosso Toda a riqueza Que Deus Tirou de nosso pai E nos deu A nós E nossos filhos Foi ele que deu Agora Jacó Faz Tudo O que Deus Te disse Já pensou A família Os filhos Dizerem Faz tudo Que Deus Te disse Porque nós Vamos Contigo Onde você For Nós vamos Contigo Eu quero dizer A você Deus quer Devolver Deus quer Dar Honra A você A você A você Mulher Para que a família Seja guiada Por você Guiada Pela tua Palavra Guiada Pela sua Direção O Espírito O Espírito Santo Quer dar honra Ao sacerdócio De casa Ao sacerdócio Do pai Da mãe Não há resposta Mais linda Para se ouvir Do que a sua família Dizer Pai Mãe O que vocês decidirem Nós estamos juntos Se você é filho Lá não tem ninguém cristão Eu influenciei a minha casa Irmãos Eu fui o primeiro A ficar crente Meu irmão Hoje é crente Evangelista Não foi pastor Porque não quis Meu irmão Estará servindo ao Senhor Minha mãe também Mas o primeiro Da minha casa Fui eu Fui sacerdote Dentro da minha casa Eles pediam oração Para tudo o que precisava E eu quero profetizar Sobre a sua vida Mesmo que você não seja O pai de família lá Você é o sacerdote Que Deus está levantando Dentro daquela casa Para fazer diferença Em nome de Jesus Já há necessidade Para terminar De conserto Jacó já tinha Tanta coisa Tinha tanta bênção De Deus Mas Deus disse Para ele Jacó edifica um altar A mim Em Betel Aí Jacó chama a sua família E diz para eles Olha nós estamos Tão abençoados Bem abençoados Só que tem algumas coisas Que não vai dar certo Daqui para frente Ele olha para a sua esposa Ela trouxe Ela trouxe As imagens Do seu pai Escondida Debaixo da saia Guardou E Jacó disse É divisão Você crê em uma coisa E eu crê em outra Eu olho para um lado E você olha para o outro Nós temos que olhar Na mesma direção Vamos tirar as coisas estranhas Aqui para nós Olharem na mesma direção Ei Homem Mulher Deus quer fazer vocês Olharem na mesma direção Tirar aquilo Que desvia A tua direção Para outro lado Para vocês Olharem na mesma direção Na direção Que Deus projetou Para a vida De vocês Não Eu tenho uma escolha Minha esposa Tem outra Em nome de Jesus Alinhe essa canga Sobre o pescoço De vocês Alinhe a canga Sobre o pescoço Porque vocês estão Muito frouxos demais Porque se a Bíblia Sagrada diz Que a junção De dois Se torna um E a mesma linguagem Que foi usada Por Deus Lá no Antigo Testamento Ao unir duas pessoas É a mesma linguagem Usada por Jesus Dizendo Vinde a mim Todos que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei É a mesma junção Da do Antigo Testamento Jesus disse Tomai sobre vós O meu jugo É a mesma palavra Usada para o casamento Lá no Antigo Testamento Sabe o que Deus Estava dizendo? Você vai vir para cá E nós vamos olhar Na mesma direção Vamos carregar O mesmo peso O que for colocado aí Nós vamos carregar junto Jesus estava dizendo Isso para cada um de nós Mas Ele está dizendo Para você Marido e mulher Que estão aqui hoje Deixe essa canga Ela encaixar no pescoço Bem certinho Você não vai conseguir Olhar para outro lado Vai olhar na mesma direção Vai olhar na mesma direção E vocês vão dirigir A família de vocês Em direção aos propósitos E aos projetos de Deus Esta noite É noite de alinhar Família Com o trono de Deus Com o trono de Deus Meus queridos Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo Reúna a família Irmão E fale de coisas Do céu As vezes nós Deixe de mostrar Deixe de mostrar os conflitos Comece a consertar As coisas Tem casais Que discutem Irmãos Desentende Por causa de coisas Tão abobalhadas E os filhos Estão ali no meio Nós temos Nós temos inúmeros problemas Ele disse Ele disse Mudem Santifiquem-se Purifiquem-se E mudem As vossas vestimentas Eu creio que o que veio Da casa de seu sogro Não era bem Aquilo que ele desejava Que fosse apresentado Perante Deus Por isso Ele pede A sua família Que houvesse Algumas mudanças Para os passos seguintes Para ir adiante Jacob viu O que precisava mudar Na casa dele Eu preciso ver O que precisa mudar Na minha casa 29 anos de casamento E nós já mudamos Tanta coisa Já tomamos tantas posições Em alguns momentos De erros Ou de falhas Nos sentamos Para conversar E dizemos Isso não está fazendo Bem para nós Não está fazendo bem Para a nossa família Isso está nos prejudicando Por isso Nós vamos vencer Esses problemas E o Senhor Lá do céu Só confirmando As coisas Que nós íamos Combinando aqui Eu quero o Senhor Sobre a tua casa Dizendo Eu vou confirmar As combinações Que vocês fizerem Na minha presença E a minha bênção Estará sobre vocês Em nome de Jesus Jacob edifica O altar em Betel Depois do conserto Irmão E a sua família Toma um novo rumo Até ali foi Tanto conflito Tanta dificuldade Tanto problema Mas Jacob Se alinha com o céu Em nome do Senhor Nessa noite Eu quero orar Por famílias Que estão nessa reunião Que precisam Consertar Alguns detalhes Que precisam Fazer propósitos Diante do Senhor Eu quero convidar você Para ficar de pé Agora Em nome de Jesus Porque eu quero orar Aleluia Eu quero orar Eu quero orar Eu quero orar Por famílias Que estão aqui Nessa noite Que querem dizer Ao céu Hoje Pastor Eu quero a minha casa Alinhada com o céu Eu quero ser guia Dentro da minha casa Eu quero ser guia Da minha família Quer seja você a mulher Ou o homem Quer ser você o filho Eu só sei de uma coisa Deus escolheu alguém Para fazer mudanças Dentro da família Deus tem alguém Para encaminhar Em uma nova direção Eu estou crendo Esse ano de 2019 O Espírito Santo Ter ministrado forte Ao meu coração Que existem coisas lindas A acontecerem Na nossa cidade Nas nossas famílias Mas nós queremos Estar alinhados com o céu Se você nessa noite Tem propósitos Que você precisa fazer Diante de Deus Com a sua casa Eu quero chamar você Nessa noite Para sair do seu lugar Eu quero orar Pela sua família Eu quero orar Pelo seu lar Aleluia Se você crer Que o Espírito Santo De Deus Tem coisas maiores Níveis maiores A levar vocês Nesta noite É noite de você dizer Na presença de Deus Olhe nos olhos da esposa Que o Senhor te deu E diga Eu serei uma bênção Na tua vida Olhe para o esposo Que Deus te deu E diga para ele Eu serei uma bênção Na tua vida Em nome de Jesus Meus amados Família Diante do altar de Deus É família que conquista Pode chegar um pouquinho Mais para frente Irmãos Um pouquinho mais para frente Jovens que estão aqui Tem muitos jovens novos Que começaram a servir Que começaram a servir ao Senhor Aleluia A tua casa Será influenciada Pela tua fé A tua casa A tua casa será mudada Pelas tuas convicções Aleluia Eu vejo Meus queridos Homens e mulheres De fé Homens e mulheres Que estão dizendo Eu farei em nome do Senhor O conserto que for necessário Vou tirar o que for preciso O que prejudica a minha casa Escute irmãos A pessoas Hoje Que passam mais tempo No Instagram E no Whatsapp Do que com a sua própria família Em nome de Jesus Para que lado você está olhando? Qual é a direção Que você está olhando irmão? Qual é a direção Que você está olhando irmão? Nessa noite Deus quer fazer os olhos de vocês Olharem na mesma direção Na mesma direção A influência de Deus É o que faz diferença Dentro da sua casa Ninguém aqui é fraco demais Para não poder influenciar a sua família Ei Homem de Deus que está aqui Eu quero profetizar sobre as tuas mãos Levante as tuas mãos para o céu Aqui e agora Em nome de Jesus Aleluia O Deus de Jacó Deu prova dentro da sua casa Que Deus levantou ele naquela casa Para influenciar aquela casa Ele passou sozinho Só com o bordão E veio abençoado Mas muito abençoado Eu quero profetizar sobre a sua vida Eu quero profetizar sobre a sua vida Que o Deus de Israel O Deus desta igreja Ele vai mostrar dentro da sua casa Que Ele é o Deus que te dá prosperidade Que te abençoe em todas as áreas Te prepara Para pular sobre os problemas Para saltar sobre as dificuldades Para escapar dos laços Para escapar das armadilhas E mostrar a todos Que o Deus de Israel é na tua vida Receba em nome do Senhor Esta palavra profética Sobre a tua casa Em nome de Jesus Você vai escapar dos laços E conquistar nesta cidade Em nome de Jesus Aleluia Palavras ofensivas Palavras ofensivas que destroem Receba nos teus lábios Palavras proféticas que constroem Receba nos teus lábios Palavras proféticas que edificam Mulher que está aqui nesta noite Deus vai transformar o que te deu No melhor que você pudesse imaginar Esse homem que está do seu lado É o homem que Deus te deu Para ser a maior bênção na tua vida É Deus na sua vida Que fará diferença Em nome de Jesus Homem que está aqui nesta noite A mulher que Deus te deu É a bênção que você precisava Para construir a tua história Não existe arrependimento em Deus No que eu estou vendo aqui nesta noite Existe um Deus disposto a confirmar E abençoar Se você se alinhar com o trono nesta noite Eu quero orar em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Eu ministro sobre a vida dos meus irmãos Eu ministro sobre a vida das famílias Que estão aqui Aleluia Temperamentos diferentes Senhor Criações diferentes Pensamentos diferentes Mas que esta noite meu Deus O alinhamento com o trono Comece a mudar pensamentos Comece a mudar intenções do coração Que haja preocupação dos teus filhos Um com o outro Em nome de Jesus Por causa das promessas de Deus Na vida de Jacó O Senhor o abençoou E toda a sua casa foi abençoada Por causa das tuas promessas Na vida deste homem Deus Promessas talvez da sua juventude Promessas Senhor Do tempo em que o teu filho Te servia como jovem Promessas para esta mulher Que talvez ela própria Esteja vivendo tempos de crises Ou ele próprio Esteja vivendo tempos de crise Mas nesta noite Senhor Em nome de Jesus Papai Em nome de Jesus Que este casal Que esta família Se alinhe com o trono de Deus Que eles possam consertar O que é preciso consertar As coisas estranhas Que causam divisões Sejam tiradas Seja mudadas Senhor Que haja vestes Santificadas sobre eles Que eles tirem aquilo Que não te glorifica E coloquem sobre a sua vida Coisas que glorificam o teu nome Comece a confirmar Espírito Santo A partir desta palavra profética Sobre a vida desta família A tua bênção Senhor As tuas promessas Se cumpram sobre a vida Deste homem Desta mulher Que seus filhos Mesmo que não estejam aqui Sejam Senhor Trazidos Pela comunhão deles Sejam trazidos Pela união deles No propósito De servir melhor Eu profetizo Sobre a vida Dessas casas Seja um ano De conquistas Seja um ano De uma visão Só para toda esta família Que eles se unam Em torno do teu altar E que o teu nome Seja glorificado Na vida deles Em nome de Jesus Peçao 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.